A gente começa revendo um pouco o que a gente falou na aula passada e resolvendo os exercícios da última aula, certo? Para aí, depois a gente se dá continuidade ao assunto. Então a gente estava nessa história do XML, esse aqui eu vou passar bem rápido, porque eu já repassei isso na última aula, né? Falando do porquê que ele existe, da web semântica, toda essa coisa aqui, tá? O que que é o RI, o namespace, code, etc. Então, as dimensões do XML, tudo isso a gente já viu e eu já repassei, tá? E XML como linguagem, metalinguagem, SVG, tá? Tudo isso é uma repassada, né? Relações de XML, eu mostrei as formas de relação, tá? Referências cruzadas. E o primeiro exercício que a gente fez foi como representar essa sentença. Aí a gente viu várias formas, né? Na aula mesmo. A gente discutiu sobre a melhor forma de representação. Depois, a gente teve esse outro exercício que aqui está chamado como exercício 1, mas que na verdade é o exercício 2, né? Está meio bagunçado esse negócio. E esse exercício 2 eu não mostrei a resolução na aula passada. Aqui está como SQL, mas eu tinha pedido para vocês montarem um esquema mesmo, né? Sem ser SQL. E basicamente, se fosse o esquema, tá? A gente pode fazer ele aqui agora, porque esse aqui está na forma de SQL, tá? Então, deixa eu colocar aqui como se fosse um esquema. Vou botar aqui no Dropbox, que já fica na versão 5. Então, na versão 5, na verdade, esse exercício, que agora vai virar 2, lá eu tenho que corrigir, mas seria o exercício 2. Bom, eu pedi para fazer, na verdade, um esquema XML, tá? Que se a gente fosse fazer o equivalente a essa sentença aqui, tá? Em XML, ou XML não, desculpa, um esquema relacional, né? Então, a gente teria uma tabela indivíduo... Equivalente a esse cara. Aí, para cada indivíduo eu tenho nome, idade e gênero, certo? Então, não tem muito desafio aqui, tá? A gente tem nome, idade e gênero, tá? Essa seria a resposta desse cara aí. Aí, eu falei dos modelos, query, e a gente começou a ver XPath. Eu fiz, eu falei sobre XPath e XPath, eu fiz uma melhoria nesse slide aqui, tá? Teve coisas que eu falei, mas eu acrescentei no slide até para quem foi estudar, né? Então, eu já coloquei lá, é... Ah, eu fui melhorar e acabei introduzindo um erro. Então, na verdade, é assim, ó. O primeiro ali é nó raiz ou separador hierárquico entre qualquer nó. Deixa eu começar a anotar isso, porque senão depois eu esqueço de ajustar isso. O barra, barra é aquele que é em qualquer nível hierárquico. Aí, quando eu botei entre nós, entre nós é também em qualquer nível hierárquico, tá certo? Infelizmente, a máquina que eu uso para apresentar, ela sempre dá crash nos slides. Então, eu não posso usar para curtir o slide. Bom, mas quando eu tenho o barra, barra, entre nós, significa que ele é um separador hierárquico com qualquer nível intermediário. É aquilo que eu já tinha falado na sala, tá? Esse é o slide... Então, é... ok. Então, que número é esse slide aí? Esse é o slide 98, né? Tá. Mas aí eu acrescentei, né? Que se você botar arroba, se eu for qualquer atributo, que alguém tinha me perguntado, né? E é isso aí. E o text, que é o conteúdo textual do nó. E aí, aqui estão os exemplos, né? Das coisas. Aqui eu também dei uma melhorada. Então, na verdade, o colchete, eu não tinha colocado isso de uma forma explícita, tá? Mas toda vez que eu uso o colchete, isso é chamado de predicado no XPath. Tá? E aí, alguns acréscimos que eu fiz é que você também pode botar colchete em um elemento, e aí ele vai filtrar só os caras que têm aquele elemento. Eu só tinha um exemplo do atributo, né? E eu também acrescentei aqui embaixo as possibilidades de você fazer expressões com elementos, além de fazer com atributos, tá? Mas isso eu tinha mostrado nos exemplos. É que eu só coloquei formalmente aqui agora, porque fica mais fácil como referência. Oi? É, aí você vai colocar dois pares de colchete. Você bota o colchete, a primeira condição, e o outro colchete, a outra condição. E aí você vai colocando aqui, ó. Ele vai mostrando, né, os exemplos. Tem um exemplo lá no XQuery que eu faço isso, tá? Eu uso dois pares de colchetes. Aí eu fui mostrando no XQuery, né? Onde a gente estava, como é que era. Mostrei essa história da chave, que é toda vez que eu quero indicar valores de retorno dentro do XML. Quer dizer, não é uma coisa literal, né? E o data que extrai o conteúdo de um elemento ou atributo. Então, eu mostrei alguns exemplos de label. Eu acrescentei, eu coloquei, corrigi esse negócio, que quando você só põe a vírgula, ele concatena com espaço. Na verdade, às vezes, ele concatena botando uma coisa em cada linha. Depende da engine que você usar pra rodar esse negócio, tá? Bom, aí eu comecei a mostrar os exemplos do fichário, né? A gente viu que tinha essa coisa que você pode usar XPath dentro do XQuery, tá? A gente foi vendo os vários exemplos. Aqui, ó. Esse exemplo aqui que eu falei que não está lá no XPath, né? Mas você pode usar, desse jeito que está aí, tá? Vou anotar aqui. É, bom. O count, eu mostrei o count pra vocês, tá? Eu mostrei o count combinado com XPath. E aí, na última aula, a gente terminou falando do for. Não foi isso? Eu mostrei um exemplo do for, ele itera pelos elementos. Aí eu mostrei o for com o where, não é isso? E aí, tá. Uma coisa que eu não mostrei, tá? Quer dizer, o exercício aqui está fora do lugar, tá? Tá, mas uma coisa que eu não mostrei é como colocar... Bom, eu vou mostrar isso depois. Antes disso aqui, veio esse exercício aqui, lembra? A gente estava com essa XQuery aqui, tá certo? E a minha pergunta foi qual seria a outra maneira de você fazer essa XQuery? E a outra pergunta que eu fiz é qual é a diferença. Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Bom, aí, a primeira pergunta é... Qual é a outra maneira de fazer essa XQuery? Tá? Tá, então vamos pegar aqui os slides de resposta. Ah, tem esse exercício 2 que eu tenho em algum lugar também, não tinha? Tinha, eu pulei, mas ele estava em algum lugar. Que agora vai virar 3, né? Esse exercício 2 que vai virar 3... Aqui, ele está em algum lugar, eu tinha falado qual seria a outra forma de fazer um select equivalente a isso. Lembram disso? Tinha esse exercício, eu me passei. Então, o select equivalente a isso seria isso aí, ó. Então, select nome, from indivíduo, porque eu estou tirando dali, né? Eu tenho mais nome que existe uma tabela indivíduo. Where idade maior que 20. É isso, né? Desse expresso aqui. Tá. Aí, o exercício 3... É... Que agora eu vou chamar de 4... O exercício 3 que agora eu vou chamar de 4... É uma consulta SQL... Não, a... A pergunta, na verdade, é essa aqui, né? É por isso que eu não posso alterar os slides. Você viu o que ele faz, né? Ele destrói tudo. Infelizmente, eu acho que o pessoal lá da... Do LibreOffice e do Office, eles têm que repensar, porque está com muito bug esses novos produtos deles. Muito bug. Está muito difícil de usar. Bom... É... Qual a diferença? Então, vamos lá. Qual seria a outra forma de fazer isso aqui e qual seria a diferença, está certo? Então, qual a outra forma de fazer isso aqui? Seria fazer o quê? O que vocês fizeram com a outra forma? Oi? A gente coloca o filtro aqui, né? Idade maior do que 17. Tá? E aí eu tiro o Air. É isso? Eu tiro o Air. Tá. Qual seria a diferença? Será que vai interar em menos? Depende de como ele avalia isso, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu não tenho esse exemplo aqui agora, mas eu ainda vou achar ele porque eu já tive esse problema. O que acontece aqui? Nesta construção, o i só vai passar pelos caras que são maiores que 17. Nessa sentença toda, o resultado é sempre exatamente igual. Porém, teve um caso que eu já me debati uma vez, que aqui dentro eu precisava fazer esse filtro de idade maior que 17, mas eu precisava fazer uma outra coisa, um outro teste que envolvia também aqueles que não eram maiores que 17. Por exemplo, você quer fazer um OR. Se ele for maior que 17 ou se ele tiver o status tal. Tá certo? E se você colocar aqui, você não vai conseguir fazer isso. Porque os caras que não são maiores que 17, eles não vão entrar no Air. Então você filtra a priori. Tá certo? O Air tem condições de fazer condições mais complicadas, ele vai ser usado para Joins. Então se você filtrar antes no XPath, você não vai ter os elementos que você precisa às vezes para fazer a coisa no Air. Certo? É só vocês saberem isso, então a diferença é essa. Ok? Beleza? Bom, agora para vocês aquecerem os motores, eu vou passar para vocês um outro exercício. Que é esse aqui. Eu quero que vocês escrevam isso em SQL agora. Ok. Então... Ah, eu esqueci de anotar uma coisa aqui. Então vamos lá. XML no resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso fazer um for, tá certo? Esse for, ele pode interar com os dados de entrada e eu posso produzir novos elementos de XML na saída. Que não estavam na entrada. Tá? Então por exemplo, esse tag maior que vocês estão vendo aqui, ele não estava na entrada. Tá? Mas eu quero que saia um XML onde tenha maior e todos aqueles que são maiores do que 17 anos de idade. Tá certo? Então para fazer isso, eu coloco o tag maior. Mas não acho que tem uma coisa importante, que esse tag maior, ele é uma espécie de... Eu estou literalmente pedindo para ele colocar aí. Não é isso? Então note que eu uso a chave para diferenciar da parte do negócio onde eu estou avaliando uma expressão ou resolvendo uma expressão. Então o maior em si não está dentro da chave, porque ele é literalmente transcrito na saída. Mas a parte onde eu pego o valor do atributo nome, fica entre chaves porque é uma coisa que eu estou avaliando. E aí o resultado disso é isso aqui. Tá? Ficou meio bagunçado esse negócio, eu já anotei aqui para eu ajustar. Então note como é que ficou, tá vendo? A saída. Aí eu pergunto para vocês, esse é um XML válido? Não. Não, por que não? Ou bem informado? Ele não tem raiz. E como é que você faria uma XQuery para colocar uma raiz aí? Colocar antes da XQuery? Olha, vamos lá, essa é uma questão séria. E hoje a gente vai fazer umas interações mais importantes aí. Como vocês fariam uma XQuery para colocar... Ah não, peraí, deixa eu fazer... Ah bom, vamos continuar. Como é que vocês fariam uma XQuery para colocar uma raiz nesse documento? Se a gente fazia um return... Hã? Se a gente fazia um return fora... Um return fora. Mas aí o return fora seria uma outra estrutura flower lá, né? Aquele... Mas a solução é essa, na verdade. No fundo, a gente vai apelar para o seguinte. A gente vai ter que fazer um XQuery dentro de um XQuery. Aí a coisa começa a ficar bem bacana, certo? Por quê? Então presta atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Como? Por que que faz sentido fazer um XQuery dentro de um XQuery, né? Bom, a gente aprendeu a fazer alinhamento de SQL, né? Então a lógica aqui é um pouco parecida, certo? Só que aqui tem uma diferença, certo? Os alinhamentos de SQL que a gente aprendeu foi para fazer expressões mais complexas, lembram? Então eu tinha que, dentro de um SQL, avaliar um negócio lá dentro, né? Mas ele não impactava no resultado da saída final, certo? Eu não fazia uma saída hierárquica, nem nada disso. Até porque o SQL não é hierárquico, né? O modelo relacional não é hierárquico. Então... Mas o XQuery e o XML, eles são hierárquicos. O que significa que eu tenho que ter uma estratégia hierárquica de lidar com essa coisa dentro de outra coisa. Então você pode, em XQuery, fazer uma XQuery dentro de outra XQuery, dentro de outra XQuery. Tá certo? Você pode ir fazendo em quantos níveis você quiser. Então, na verdade, aqui eu tenho a primeira XQuery. Ela só faz uma coisa bem simples, mas poderia fazer uma coisa mais complicada. Mas a coisa simples que ela faz é... Ela cria o tag classificação que abrange tudo. Tá certo? E aí dentro dela, você viu que eu ponho uma chave e abri uma segunda XQuery, que é aquela que retorna os que são maiores de idade. Tá certo? E aí vocês estão vendo que eu fiz, então, agora um documento XML bem informado na saída. Mas os dois o XQuery suporta. Você não é obrigado a gerar um documento XML bem informado. Você pode gerar qualquer coisa. O XQuery gera o que você quiser. Porque ele gera coisa até que não é XML. Então ele não está nem aí para você estar gerando. Tá certo? Mas, nesse caso, eu gerei um XML bem informado. Tudo bem? Oi. Na verdade, é porque aqui eu não estou mostrando a XQuery inteira. Mas deixa eu mostrar a XQuery inteira. Porque eu acho que vai ficar mais fácil você entender. Vendo a XQuery inteira... É, peraí. Agora eu estou colocando isso no Java to learn, tá, gente? Eu tinha mostrado isso aqui. Tem um parâmetro que você bota, que você diz que você quer gerar os valores daquela tag ali do XQuery. Deixa eu pegar ele, porque quando você vê a XQuery inteira, você vê esse parâmetro. Eu andei fechando as coisas. Aquela agrupada, né? É essa aqui, né? É, na verdade, ela não está inteira aqui. Deixa eu chamar o Zorba. Deixa eu colocar ela no Zorba. É essa aqui, tá? É, aí você está vendo que ele não está gerando o cabeçalho, né? Mas eu acho que se você colocar esse parâmetro aqui, ó, que eu não tinha colocado, que é um parâmetro que você vai dizer para ele coisas que ele vai colocar no XML, que é esse aqui, ó. Por exemplo, tá? Se você colocar isso aqui, aqui em cima, não, não mostrou. Não, na verdade, é bem provável que esteja aqui, mas você não está vendo. É porque ele só mostra o que te interessa. Mas tem um jeito de você pedir o Source aqui, que eu não lembro mais como é que é, que ele mostra, e eu acho que aparece o cabeçalho desse treco aí, que é o cabeçalho do documento XML. Aquele cabeçalho não é obrigatório, mas é interessante para você saber qual a versão do XML que você está usando, qual é a versão do... qual o teste acertar, etc. Eu estou apresentando o slide em algum lugar, não estou? Ou não? Bom, isso aqui é um exercício pra casa Depois vocês veem Eu quero que vocês transformem o arquivo XML em sequência de insert Mas eu não vou cobrar de vocês entrega disso não Mas é pra vocês fazerem como exercício Bom, vamos falar sobre o order by Order by, eu não sei se eu já cheguei a falar É quando você quer ordenar por algum critério, certo? Então você escreve lá Vocês estão vendo que a gente está mapeando pra cá Tudo aquilo que vocês já tinham visto lá no SQL, né? Então você escreve lá order by Você diz o critério E aí ele vai ordenar a saída pelo critério que você estabeleceu Por exemplo, eu mandei ordenar pelo nome Então agora ele está colocando A Doriana antes do Kinkas Mesmo o Kinkas Bom, primeiro a Doriana, depois o Kinkas Mesmo o Kinkas aparecendo antes Tá certo? Então o order by faz isso Ele ordena pelo campo que você estabelecer Tá certo? Você pode inclusive ordenar Por mais de um campo Certo? Saca? Mais de um campo Aí você põe vírgula ao outro Aí ele ordena Pelo primeiro E dentro do primeiro Pelo segundo Tá certo? Ele ordena pelo que você vai botar primeiro Aí depois dentro Quando tiver repetido Dentro do primeiro Pelo segundo E assim por diante Tá? Tem um negócio chamado if E você tem que tomar cuidado Com esse negócio chamado if Porque ele não é o que a maioria Pensa que é Certo? O que o if faz? Ele é uma espécie de chave De condicionamento Para você gerar saídas alternativas Certo? Então por exemplo Vamos supor que se o cara For maior ou igual a 18 Eu quero que ele saia Com o tag maior Mas se ele for menor Do que isso Eu quero que ele saia Com o tag menor Tá certo? Então o if Ele faz isso aí No return A gente usa ele no return A gente bota if A nossa condição Que tá em express Tá certo? Then Aí você bota o O que que você quer Se a condição for verdadeira Else O que que você quer Se a condição for falsa Aí ele vai comutar A saída que vai ser gerada É só isso Ele comuta pra uma Comuta pra outra Tá? Mas tem que ter um else Se não tem que ser Hã? Sempre tem que ter um else Eu acho que se você Não colocar o else Ele não gera saída Pra aquele cara Tá? Então funciona como era Não funciona como era Porque ele resolve Só na hora de apresentar Então ele vai iterar Por aquela tupla Mas na hora de apresentar Ele não apresenta É basicamente isso Mas If Then Sem else Não faz tanto sentido Tá? Eu acho que ele aceita Eu nunca testei Mas não faz tanto sentido Né? Porque o if Ele não é Ele é mais pra você Ficar comutando Saída mesmo Então se não tem else Seria melhor Você ter colocado No air Certo? Bom É Pra mostrar o exemplo Próximo exemplo agora Eu vou retomar Um exemplo XML Que a gente já tinha visto Aqui na sala Lá no começo Eu vou retomar ele Porque agora eu vou explicar Pra vocês Como é que faz join Tá? Bom Então Eu quero O seguinte Agora Se preparem Porque vocês vão fazer Exercícios Em cima disso Pra gente depois Fazer o join Tá certo? Então eu quero Que vocês imaginem Que existem Autores Certo? Tudo bem? E Então tem o tag Autores aqui E que dentro De cada autor Eu vou ter o nome E a idade Daquele autor Certo? E os livros Que aqueles Autores Escreveram Tudo bem? Tá? Pode ser? Então agora Eu vou fazer um exercício Aqui com vocês Agora Podem O que que eu quero Que vocês façam? Eu quero que vocês façam Em XQuery Tá? Eu quero que vocês Me apresentem Tá? É É É É Coloca como 2 Eu quero que vocês Me apresentem Todos os livros Que foram escritos Depois do ano 2000 Tá? Todos os livros Escritos Após o ano 2000 Tá? Pra vocês usarem Como referência Eu vou pegar um outro XQuery E vou deixar aqui Pra vocês usarem Como referência Tá? Porque vocês não precisam Saber esses negócios De core Né? Então eu vou pegar Esse aqui Por exemplo Tá? Que é um XQuery Tá? Que tem Todos os elementos O problema é que Vai ficar Eu não sei se vocês Vão ter as duas coisas Né? Talvez Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver se eu coloco Um do lado do outro Tem isso Aqui tem a sintaxe E aqui eu vou colocar Pra vocês O arquivo Pra vocês É esse aqui Vocês conseguem Ver os dois? Conseguem? Ok Então agora Um outro exercício Pra vocês fazerem Tá? Em cima desse mesmo cara Só que agora Eu vou querer que vocês usem É... Select aninhado Certo? Que é assim O aninhado é quando Você tem um dentro do outro Né? Eu vou botar o slide aqui Pra vocês lembrarem dele Ainda é o exercício 2? Hã? Ainda é o exercício 2? Não É o próximo exercício 3 Tá? Que é esse aqui Um dentro do outro O que que eu quero Que vocês façam? Eu quero que vocês me mostrem Listem os autores Com mais de 50 anos Tá certo? E para cada autor Com mais de 50 anos Os livros que ele escreveu Tá? Só que para os autores Com mais de 50 anos Eu quero que vocês Usem um tag diferente Do original Eu não quero que apareça Autor Certo? Eu quero que apareça Autor sênior Ou seja Eu quero que O tag de saída Seja diferente Para aquele autor Tudo bem? E basta mostrar O nome dele Eu quero autor sênior O nome do autor E aí depois Os livros Que ele escreveu Certo? Tudo bem? Lembre-se que Eu não mostrei Esse exemplo aqui Mas vocês facilmente Conseguem extrapolar A partir desse Que do mesmo jeito Que você tem lá fora Só um tag Você poderia ter Um outro for Aqui fora Tá certo? Com toda a escritura Return to Tá? Os autores Com mais de 50 anos Esse Os livros O anterior Que você está falando Eram livros Após o ano 2000 Tem nada a ver com o autor Esse não tem livro Após o ano 2000 Esse é autores Com mais de 50 anos Aí para cada autor Com mais de 50 anos Os livros Que ele escreveu Certo? Os livros Que ele escreveu Entendeu? Só que eu quero Que você use Para o autor Um tag diferente Chamado Autor sênior E o nome dele Você vai aparecer O nome Autor sênior E o nome Ok Vamos retomar Então Deixa eu fechar Esse cara aqui Ó Desculpa Então eu mostrei Esse exemplo Eu tenho embedded Eu esqueci até De mostrar os exemplos Do arquivo Mas a ideia É esse arquivo aqui Que você tem O autor e o livro Um dentro do outro Então fica dessa forma O arquivo XML Um outro exemplo Que eu mostrei É quando eu faço Uma referência Então eu tenho Um arquivo XML Com autor Por exemplo Um elemento XML Com autor E eu tenho Outro elemento XML Que tem o livro Aí o autor Tem um ponteiro Para o livro Tá certo? Lembra desse caso? Tá Só que aí Nesse caso Que eu tenho Um ponteiro Eu vou ter Um problema Concorda? Porque eu vou ter Que fazer um join Se eu quisesse Fazer essas coisas Que vocês estão fazendo Por exemplo Fazer uma query Para mostrar autores E livros Eu teria que fazer Um join Concorda? Tudo bem? Então vamos Vamos montar Uma query Onde eu pego Os autores É Onde eu pego Os autores Desse documento Tá certo? Então ele é um documento Assim Ele tem os autores Presta atenção Aí eu tenho Um livro ID Que tem uma É uma espécie De chave estrangeira Uma referência Para o ID aqui Lembra que a gente fez isso? Ele linka um com o outro Então ok A mesma coisa aqui Eu tenho uma chave estrangeira Tá Então Na verdade Esse é o join Mas antes de mostrar Como é que o join é feito A gente vai fazer por partes Tá certo? Então eu vou abrir aqui O Zorba Eu vou abrir essa coisa Toda aqui no Zorba Mas a gente vai ficar Só por enquanto Listando os autores E aí A gente vai por partes Tá certo? Então vamos lá Olha só Eu tenho O Latin em cima Onde eu pego O documento Então esses documentos Que estão aqui Eu vou botar depois Os slides Estão disponíveis online Na minha página Se vocês quiserem Fazer testes depois Tá certo? Os exemplos Que eu estou mostrando aqui E aí eu vou dar um for Eu vou pegar todos os autores Do livro Certo? E aí eu posso retornar Os autores Tudo bem? Vocês tiveram que fazer Opa Era um dólar Ah, que ótimo, hein? Estão vendo a tecla errada Bom Tá Então esse for Eu acho que é um for Parecido com o que vocês Estiverem fazendo exercício Ele retorna a todos os autores Que estão nesse catálogo Tá certo? Tudo bem? Tá Então vamos ver como é que eu faço A construção do join agora Então a construção do join Ela é feita da seguinte maneira Eu tenho a variável a Correndo Vamos olhar a estrutura do documento Aqui Porque pela estrutura do documento Você entende melhor O que eu estou fazendo Então a variável a Ela está correndo Pelos autores aqui Tá vendo? Ele pega a estrutura Catálogo Autores Autores Então ele vai pegar cada autor Tudo bem? O A está correndo por esses caras aí Tá? Todo mundo está acompanhando? Bom Agora Eu Como é que eu faço um join em xQuery? Eu vou fazer uma segunda variável Correr Em paralelo Mais ou menos Não é bem em paralelo Mas eu vou fazer uma variável correr Isso vai virar um produto cartesiano Do mesmo jeito que vira em SQL Correr Pelos livros Tá certo? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui Deixa eu diminuir essa janela Que aí eu consigo ficar vendo A estrutura Então Eu vou botar uma vírgula Tá? E aí eu vou dizer que eu tenho uma variável L Que corre em paralelo Por outra parte do documento Certo? Qual é essa outra parte do documento? É autor, livro Então esse começo é igualzinho Autor, livro, catálogo é igual Né? Porque ele vai pegar até o catálogo ali É isso? Aí dentro do catálogo eu vou pra onde? Se eu quisesse correr em paralelo com os livros Livros Livro Tá? Qual é o efeito que isso vai gerar? É um efeito equivalente a você fazer um select Com duas fontes sem dar o air Um join Então ele faz um produto cartesiano Tá certo? Esse é o efeito Bom É Hã? Seria a mesma coisa que fazer um fordain do outro Sim Eu não sei se ele vai aceitar Peraí Tem alguma coisa que ele tá reclamando Deixa eu ver se é a falta da vírgula Peraí Ele não fala Oi? Ele não fala Não, não fala Pode ser que não tenha erro também, viu? Vamos rodar isso aqui pra ver Não, tem Undeclared variable Ah, L Ele não tá entendendo esse cara aqui como sendo Será porque eu botei aqui Bom É Deixa eu copiar esse for aqui Eu não sei o que que tem Ou eu não sei se ele não aceita eu fazer sem o air também Pode ser que ele não aceite eu fazer sem o air Que eu não fiz o teste de fazer sem o air É Eu acho que ele não aceita Eu fazer desse jeito sem fazer o air Tá certo? Oi? Ah, a chave do return Você tem razão Quando você vai retornar Quando você vai pegar o conteúdo de coisas Você vai avaliar expressões? Sim Você tem que colocar a chave Muito bem Obrigado Como é teu nome mesmo? Paulo Paulo Obrigado, Paulo Eu não tinha prestado atenção nisso Então o que que ele vai fazer aqui Ele vai fazer um produto cartesiano Tá certo? Então ele vai pegar o primeiro autor Com o primeiro livro O primeiro autor com o segundo livro O primeiro autor com o terceiro livro Independente se aquele autor escreveu aquele livro Tudo bem? Por exemplo Se a gente pegar o XML original A gente vai ver que Doriana Só escreveu alguns livros Um livro na verdade Tá certo? Dá pra gente olhar aqui o XML original Numa outra aba Tá? A gente vai ver que Doriana só escreveu Por exemplo Doriana Ela escreveu Horácio O Dino Só esse livro Ela não escreveu Por exemplo A Vida Sentimental dos Dinossauros Tá certo? Porém Como eu fiz um produto cartesiano Vai aparecer Doriana Com o livro Vida Sentimental também E com todos os outros Tá bom? O que eu quero agora é Fazer um join mesmo Então o que é um join Conceitualmente? Ele é um produto cartesiano Com uma seleção Conceitualmente É claro que na implementação Depois Quem vai resolver a query Quem estudou isso Ele vai otimizar o processo Pra não ser tão custoso assim Tá certo? Mas do ponto de vista conceitual Ele é assim Então a gente vai fazer o que Aqui agora? A gente vai colocar um where Tá? O a Aí a gente vai se perguntar Quem casa com quem? Certo? Então vamos ver a estrutura aqui Então é O livro ID Notem que livro ID É um atributo Vai casar com o ID do livro Certo? Então você vai fazer assim Ó A Barra Arroba Porque é um atributo Livro ID É igual A L Ô Não tem arroba não É dólar Dólar L Arroba ID Certo? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô casando O ID O livro ID Com É uma chave estrangeira Com uma chave primária É o princípio do join Tá? Chave estrangeira Com uma chave primária Você pode usar o XPath Se você quiser Né? Mas você pode colocar a expressão direta aí Tá? Assim desse jeito Porque nesse caso Não é pra ser colchete Porque o colchete Ele é um predicado Dentro de um path Tá certo? E isso não é um predicado Dentro de um path É uma expressão Que tá comparando Dois pedaços diferentes Do XML Você entendeu? E você pode fazer isso no where Você coloca livremente lá Uma posição Então Olha só O que eu fiz agora? Eu fiz um join mesmo Tá certo? Ou seja Eu fui lá e disse assim Olha Eu quero Somente o caso Onde o livro ID Então se você olhar aqui agora Doriana Só vai sair associada A Horácio O Dino Asdrúbal Livra Vida sentimental Dos dinossauros Alcebiades Alcebiades E Melis Tá vendo? Então Vocês estão vendo Que a gente conseguiu Agora fazer um join Bom É claro que vocês podem Depois Se quiserem Dar uma tratada Nessa saída Para não ficar Para não ficar Essa saída Tão Horrenda Por exemplo Aqui Nesse que está No slide A saída Já está tratada Tá Deixa eu até fazer Uma coisa aqui Antes disso Deixa eu copiar Essas coisas intermediárias Porque eu acho Que elas são importantes Nesse caso Você poderia fazer A filtragem Pelo P de casa Sempre pode Entenda o que eu estou falando Sempre pode Entenda o que eu estou falando Sempre pode Uma coisa é poder Outra coisa é se vai sair O resultado que você quer O que você está me perguntando Pode chegar ali Naquele peça E colocar um predicado Pode Pode botar um predicado No outro Pode Sempre pode Se você tiver um expert Você sempre pode Botar um predicado Vai sair o resultado Você quer? Eu não sei Você quer Nesse caso Você está comparando Uma coisa Que o próprio O próprio X-Pierre Dentro do O predicado poderia Nesse caso Por exemplo Você faria No próprio livro Você botaria No predicado Dos caminhos do livro A comparação Com o autor Você não consegue fazer o equivalente Ao join X-Pass Eu acho Eu nunca vi Mas você não consegue Por quê? Porque um join É um pedaço Não é um caminho São dois caminhos Separados Porque note A noção de um caminho É sempre uma hierarquia É uma O resultado de um caminho É sempre uma árvore Tá certo? É uma árvore O que eu estou fazendo aqui Não é uma árvore Porque eu estou pegando Um caminho Que é uma árvore Outro caminho Que é outra árvore E eu estou fazendo Um join dos dois Certo? Então eu estou pegando Duas árvores E conectando elas Certo? Então você não vai conseguir Expressar isso Em X-Pass Eu acho Pelo menos Não com o X-Pass Sozinho Seria Então Mas é o predicado Ele é parte do X-Pass Ele não é Então o predicado Ele se aplica Aquele pedaço Onde você está Ele não faz join Como é que você vai botar No predicado A comparação com o cara Que é um pedaço De um outro documento Não tem Mas como? Porque o segundo caminho Do Ford Só está vendo o livro Ele não conhece É o topo Como ia aparecer O autor lá Então Você não pode usar O não predicado Se cria Um predicado No segundo Cada Cada X-Pass Só vê ele mesmo Ele não conhece O documento Ele não tem nada A ver com o X-Pass Ele é Ele é um pass Ele não conhece O resto do X-Pass Ele nem sabe Que existe Ele é um pass Então Ah eu quero pegar Um pedaço Não Ele não sabe Que tem outro pedaço Ele é um pass É uma forma de escrever Um caminho Então não tem Ah eu posso pegar O do anterior Para usar na minha Não Espera aí Isso não é X-Pass Mas isso é outro negócio Que você está querendo criar Talvez existe um jeito ninja De você jogar numa variável Pegar essa variável Jogar no X-Pass Do outro Tá Infelizmente Infelizmente O X-Queer É extremamente flexível E isso o tornou Extremamente complexo Tem E aí dá para você Fazer a mesma coisa De várias maneiras Eu acho isso Muito ruim Eu não gosto do X-Queer Ele é sempre Imprevisível E você vê A literatura E vê os livros E você vê Gente fazendo Coisas diferentes Pode ser que um doido Esteja fazendo O que você está falando aí Mas eu acho isso Bem ruim Eu não faria Pode ser que tenha um jeito Eu não vou duvidar não Porque você pode atribuir O valor da variável Aí sei lá Eu atribuo Aí joga no outro X-Pass Talvez tenha um jeito Mas provavelmente Se você fizer isso Você vai ter um segundo problema Mesmo que você consiga O otimizador de consulta Não vai conseguir Otimizar a consulta Porque ele não está sabendo Que você quer fazer um join Você entendeu? Porque aqui Essa é a forma Clássica de fazer join Aí o otimizador de consulta Dizia Esse cara está fazendo o join Eu vou otimizar o join Aí vai fazer aquilo Que a gente estudou lá Como quando você faz O join no select Você bota o earn Bota o igual Ele sabe que é um join E otimiza Certo? Agora tem um jeito louco Com 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 select Aninhado Em SQL De você simular De você simular o mesmo Efeito do join Tem Certo? Só que aí O otimizador não sabe Que você quer fazer um join Não vai otimizar Certo? Entendeu? Então é mais ou menos O princípio aí Tá? Então eu diria pra você Assim Use a XP Só pra resolver O problema Daquele caminho lá Não use pra Outras coisas Então vamos pra frente Agora Tá Aqui é só pra mostrar Pra vocês Que tem um jeito Mais sofisticado De fazer isso Que é esse aqui É vocês verem o estado Que tá Infelizmente O estado que tá Esse Open Office Ou LibreOffice Infelizmente Tá assim Bom Aqui o que que eu fiz É a mesma consulta Só que agora Eu tô pedindo pra ele O seguinte Eu tô pegando Só o atributo nome Só o atributo título E aí eu tô Criando labels E concatenando Então aqui por exemplo A saída Vai sair assim O autor O livro O autor O livro O autor O livro O autor O livro Tá vendo? Tudo bonitinho Vou dar um lado Tudo bem? Entenderam? Tá Agora vamos 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 pra frente Tá Então a gente A gente aprendeu A fazer referência Cruzada Usando Fazer join Entre livros Tá certo? A gente fez Esse join aqui Né? E agora Vamos aprender A fazer Group by Agrupamento Que é a última peça Que tá faltando Certo? Bom Então como é que eu faço O agrupamento Tá? O agrupamento Ele serve Toda vez que eu quiser É... Toda vez que eu quiser Agrupar por algum critério Por exemplo Suponha Que eu quero saber Quantos livros É... Foram publicados Em cada ano Certo? Então Eu posso fazer Essa consulta aqui Ó Vamos Vamos ver Essa consulta Ao lado do Do... É... Na verdade Peraí Então tá aqui O arquivo Né? Deixa eu pegar A estrutura Canone Aqui Aqui tá o arquivo E aí eu quero Fazer assim Ó Olhando o arquivo Tá? Eu vou pegar Essa consulta Aqui E vamos fazer Ela por partes Pra vocês Entenderem Então Vamos fazer Assim Ó Suponha Que eu vou Interar Por todos Os livros Certo? Então Esse For Aqui Só pra ver Aqui Tá gravando Não Tá? Esse For Aqui Ele intera Por todos Os livros Tudo bem? Então Você executa Ele Ah Eu esqueci A chave Sempre a chave Ah É cifrão É porque É porque Esse teclado Aqui Eles tiveram A ideia De fazer A A tecla Da mesma Cor Do Do Label Aí Nessa Posição Que eu tô Aqui Eu não consigo Ver Tem que fazer Assim pra ver Os caras Que criaram Esse Vial Eles foram Geniais Em certos anos Você não vê As teclas Eu não sei Por que Eles fizeram Isso Bom É Então você tem Aqui os livros Eu tô iterando Pelos livros Tá certo? Então dê uma olhada Nesses livros E vocês vão ver Que Eu tenho um livro De 2015 Outro livro De 2013 Outro de 2015 E um de 2014 Tá certo? Opa Isso aqui é outra coisa Então eu tenho Quatro livros De Então Eu quero saber Quantos livros Eu tenho Em cada ano Por exemplo Tá certo? Tudo bem? Então o que Que eu vou fazer Aqui Eu vou pedir Pra ele Pra agrupar Então eu vou dar Um grupo By Tá? E vou dizer Pra ele Que eu quero Agrupar Pelo ano Então é Livro Barra Arroba Ano Certo? Significa que ele vai Agrupar o livro Pelo atributo Observem aqui Que tem o atributo ano Ele vai agrupar O livro Pelo atributo ano Certo? Ele vai agrupar O livro por ano Aí Aqui embaixo Eu posso chegar E pedir pra ele Dar um count Certo? Então na hora Que ele der Um count Ele vai me mostrar Quantos livros Eu tenho Por ano Certo? É claro que aí Eu ainda não estou Vendo o ano Certo? Quantos livros Eu tenho por ano Aí eu posso Chegar aqui Isso é uma coisa Meio estranha No xQuery Que é diferente Do SQL Tá certo? Que é assim Eu posso chegar aqui E pedir pra ele Me mostrar o ano Tá? O que é diferente No Peraí Aqui É porque esse ano Ele vai ser Quando é só o atributo Assim Ele tem essa É as coisas Que a gente vai aprendendo No xQuery Você tem que botar Esse data aqui Pra ele pegar o conteúdo Tá? Senão ele reclama Diz que não é um número E Enfim Então O que que é curioso No xQuery? O curioso no xQuery É que Quando você manda agrupar No SQL Se você mandar mostrar O atributo ano Ele mostra só uma vez Tá certo? Porque você tá agrupando Por aquele campo Tá certo? E aqui Eu não sei se esse é um problema Do Zorba Eu não testei em outra Plataforma Pra ver se é um problema Do Zorba Se é um problema Se o xQuery é especificado assim Ou se sou eu Que não tô sabendo Fazer alguma coisa Tá certo? Mas O que vocês percebem É que ele Mostra O ano Duas vezes É como se ele Botasse Um pacotinho O ano Duas vezes Tá certo? Ele não intera Duas vezes Ele não intera Duas vezes Porque ele tá mostrando Um cálculo Uma vez só Né? Então assim Esse pacote Ele tá mostrando dois O que ele fez De alguma maneira É que o L Ano ali Virou um pacote Com duas vezes O ano Tá certo? Porque ele faz isso Vai saber Mas Não é divertido isso? Fica bem divertido É isso Se souber É Vou dar uma olhada melhor Depois pra descobrir Como talvez Superar esse tipo de problema Deve ter ali alguma Deve ter ali alguma estratégia Pra ele Não fazer isso Tá certo? É Tá Mas aqui é só pra vocês Conhecerem o Groupby Tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu o Groupby? Tá Então agora que vocês entenderam isso A gente vai fazer umas coisas Mais sofisticadas É É Esse Bom Então agora a gente vai A gente vai pegar uma estrutura Mais sofisticada É Um esquema mais sofisticado Em XML Tá certo? E esse esquema tá disponível As minhas publicações Científicas Elas estão escritas em XML E estão disponíveis online Pra vocês ficarem brincando com ela E ela tem esse formato Que no fundo eu não gosto tanto Mas eu não tive tempo De melhorar ele Então você não tem que Quer dizer Eu não sei Eu acho que ele tem Umas coisas legais Pra gente trabalhar Tá certo? E o bom desse negócio É que porque ele É aquele É o Eclipse Tá certo? Então a gente pode É Usar Aquela expressão do Eclipse A gente pode dar uma revisada Naquela expressão do Eclipse Então o que a gente consegue ver Aí no Publication Type A gente consegue ver Que A gente tem Uma publicação Tá certo? Que vai ter um título É Na verdade ele tem Um ou mais títulos Tá vendo Que é um ou mais títulos Por quê? Porque eu fiz um negócio Multilingua Então você pode ter O título em português Você pode ter o título Em inglês Você pode ter o título Em mais de uma língua Deixa eu mostrar pra vocês Na página Isso aqui Peraí Deixa eu Eu tenho um endereço Onde isso aqui tá Peraí Eu tenho um endereço Peraí Peraí É que aqui tem um diretório Chamado XML Dentro da minha página Onde eu boto um monte De arquivo XML Pra vocês se divertirem Tá vendo? Não é legal? Então Aí tem o Publication XML Que é esse cara aqui Tá vendo? Aí aqui Vocês vão ver Uma publicação Esse é um arquivo Que eu criei Que é um arquivo Mais complicado mesmo Pra gente treinar Coisas um pouco Mais sofisticadas Tá certo? Então por exemplo A publicação Ela pode ter título Multilingua Deixa eu ver Se eu tenho um exemplo Dele multilingua O pior é que eu não tenho Sabia? Eu criei a possibilidade De criar títulos multilingua Mas todos os que eu tô vendo Aqui estão Unilingua Estão numa língua só Então deixa eu pegar Um outro exemplo Que esteja multilingua Deixa eu ver O que que tá multilingua aqui Eu acho que as categorias Estão multilingua É Algumas coisas aqui Estão multilingua Que é isso aqui Por exemplo Label Aí tem uma língua Em inglês E tem uma língua Em português Na verdade E As coisas que são assim Tem um atributo Dizendo qual é a língua Tá vendo? Então esse tag aqui Por exemplo Label Tem um atributo Dizendo qual é a língua E aí tem o conteúdo dele Aí eu posso ter Mais de uma vez O atributo label Com línguas diferentes Por exemplo Essa foi uma decisão Que eu tomei Tá vendo? Então Então por exemplo O título Ele pode ter múltiplos títulos Com mais de uma língua Tá? A publicação pode ter vários autores É Vai Ela pode fazer parte de um evento Uma conferência Por exemplo Aí tem O local O início Quando começou Quando terminou Pode ter aí Dizendo qual é o journal Se for Se ele for publicado Num periódico Qual é o periódico Que ele for publicado Qual foi o mês Qual foi o ano Se tem um link online Ou mais de um link online Pra aquele cara E Chaves Chaves sobre aquele assunto Então por exemplo Se você pegar as publicações Você vai ver que as publicações Elas tem chaves aqui Tá? Então por exemplo Essa publicação aqui Por exemplo É sobre eScience Essa publicação aqui É sobre semântica Essa publicação aqui É sobre autoria Então você vai ter uma chave lá Especificando sobre o que é Aquela Publicação Tá? Aí depois tem as categorias As categorias Eu posso ter Definir categorias Também é multilingua Então eu posso definir O nome da categoria em português Em inglês Tá? Então toda a categoria Vai ter um atributo Que é a chave da categoria E o valor da categoria Tá? Então Aí depois Eu tenho um grupo de categorias Que vou agrupar várias categorias Então por exemplo Eu posso ter a categoria Aqui eu posso ter por exemplo Deixa eu mostrar aqui O grupo de categorias Eu tenho um grupo de categorias Eu tenho um grupo de categorias Que são Eu posso categorizar as coisas por ano Tá vendo? Ou Eu posso categorizar as coisas por assunto Aí eu tenho categorias por assunto Tá? E além disso Então agora eu posso ter Então agora eu posso ter Colocando as coisas juntas Tá? É Quando eu faço É Um conjunto de publicações Eu posso ter categorias Daquelas publicações E as publicações Tá certo? Então tudo junto Fica assim Eu tenho as minhas publicações E eu tenho as minhas categorias Tá certo? Uma coisa é A chave Da minha publicação A chave da minha publicação Ela se liga A uma categoria Tá? Então toda vez que eu Tá vendo que a categoria Tem uma chave lá? E aqui eu tenho aqui Então toda vez que eu tenho Uma publicação A chave da publicação Se liga A chave da categoria Tá? Então agora Eu queria que vocês fizessem Esse exercício aqui Pra praticar a xQuery Eu vou botar um xQuery De modelo aqui Mas quais são as publicações Posteriores a 2011? Vamos lá Hã? É Ah não É Bota 4 Tá como questão Mas eu quero que você faça Como exercício Eu acho que é melhor Fazer como exercício Pra fazer essa questão Eu vou abrir janelas Aqui com as várias Quais são as Posteriores a 2011 Pra isso Conseguem ver aí? E além disso Eu vou pegar um exemplo Ah é Você tem do exercício anterior Boa ideia Pega a quiz Do exercício anterior Então vamos retomar agora Então esse cara aqui Tem a resposta aqui Mas eu não vou mostrar agora Agora eu quero que você retorne a categoria Cujo label em inglês Seja Asscience Domain Categoria Cujo label em inglês Seja Asscience Domain Tá Então Deixa eu trazer esse cara aqui pra cima E eu vou botar aqui pra vocês O slide da categoria É esse aqui Vamos lá Ah Quase esqueceram a resposta Opa Join Vocês estão tentando Rapidamente ver né Mas não Não vou deixar vocês verem Então isso aqui agora é um join O cara que tá assistindo o vídeo Ele tá voltando o vídeo Pra ver o que que tinha Pra responder a minha questão Eu acho Então mas Agora vamos lá Esse exercício é o seguinte Retorne as publicações Associadas à categoria Label em inglês Seja Asscience Domain Então foi o que vocês fizeram Tá certo? Retorne publicações Associadas à categoria Cujo label em inglês Seja Asscience Domain A associação entre o label E a categoria Deve ser feita Na consulta Tá? Então É Olha só Eu tenho publicações Deixa eu pegar aqui o O slide que mostra O cenário maior Aqui agora Então esse é o cenário Onde a gente vai fazer Isso que eu pedi pra vocês Tá? Eu tenho Publicações ali Tá vendo? E as publicações Aqui Uma publicação Dessa aqui Ela tem um key Aqui embaixo Tá vendo? E esse key aqui embaixo Corresponde ao atributo Key Da categoria Certo? E eu quero então Você vai ter que fazer um join Porque eu quero As publicações Referentes Essas categorias Cujo É label Ou cujo título É isso? Seja Asscience Domain Cadê? É label É label Deixa eu fazer o seguinte Eu vou colar isso aqui As publicações Cujo label Em inglês Seja Asscience Também Tá? Então é Categoria É Ah, é porque aqui Tem o categories No Múltiplas Não tem a unidade Mas você tem a unidade No anterior Não tem? É que aqui só tá O categories Que é o conjunto De categorias Tá faltando A categoria individual Mas a categoria individual Você tem no anterior Não é isso? Vocês conseguem pegar Ou vocês querem Ele aí na tela? O individual É esse aqui Se vocês quiserem Eu tento encaixar Em algum canto Aqui Por cima desse cara Aqui Então tem o key E o label Tá vendo? Vai ficar meio sinistro Mas tudo bem Dá pra botar aqui Assim Pra vocês verem Então vamos retomar Depois se vocês quiserem Ver a resposta disso Antes da aula Tem uma ali Na lista de exercícios Tem esse exercício E tem a resposta Que é essa aqui Bom Aqui tem só Uns slides Que na verdade São do Eu voltei a gravar Eu já tive a gravação Tá gravando né? Tá Que são do Elmasri Mostrando alguns exemplos De join Algumas coisas assim Caso vocês queiram ver Bom Só pra concluir XML e banco de dados Tá certo? Então a gente viu A noção de XML Eu falei que existe a ideia Da web semântica E o XML tá lá E você tenta capturar Aquele XML E acessar através de XQuery e XPS Coisas na web Tá? Mas O que que Como seria Se você quisesse Usar o XML Do mesmo jeito Que você usa Um banco de dados Relacional Tá? Então tem Tem duas abordagens Uma abordagem É guardar o XML Nativamente É você colocar o XML Diretamente Dentro do banco Tá? Então tem bancos Como o BaseX Que eles fazem isso Você guarda o XML Dentro do banco É claro que o banco Vai otimizar lá Internamente Pra aquilo ali Talvez não ocupar Tanto espaço Ele cria estruturas De índices Pra achar as coisas Mais rápido Por exemplo Lembrando sobre índice Que estrutura de índice Vocês criariam Automaticamente Num documento XML Hã? HASH? Mas hash pra quê? Pra indexar o quê? Todos os elementos? Ah, os IDs Então eu vou pegar Os atributos ID E faço um hash Porque eu sei Que eles vão ser usados Pra referenciar E eles são únicos Tá? Por exemplo Então o O XML Tem essa coisa De ele ser um padrão Pra intercâmbio E armazenamento E Um modelo Tanto pra documentos Quanto pra dados Ou registros Tá? Tem coisas que eu não vou Entrar em detalhe aqui Mas tem outras estratégias De você trabalhar Com XML Que a gente não vai ver aqui É só pra vocês saberem Que existe Por exemplo Existe um padrão Chamado Document Object Model E eu tenho até vídeos Que eu ensino a fazer isso E um outro padrão Chamado SACS Que são padrões Pra você processar Documentos XML Tá? Então como é que funciona isso? O SACS Por exemplo Ele permite Que você pegue Um documento XML Ele leia esse documento E ele vai gerando eventos Avisando o teu programa Achei um elemento Achei um atributo E aí você vai fazendo Coisas Tomando decisões A depender do tipo de coisa Que ele vai achando O DOM Ele constrói Uma árvore Na memória A partir da estrutura Do seu documento Ele tem uma árvore E aí depois Ele tem comandos Que você pode usar Pra navegar por essa árvore Na sua aplicação E esse é um padrão Que foi definido Por W3C Por quê? Porque essa árvore Ela pode ser usada Em Java Ela pode ser usada Em JavaScript Ela pode ser usada Em outras linguagens Tem uma outra técnica Que eu também não vou ensinar Pra vocês aqui Mas você faz Um data binding E a ideia É que Você pode ter Uma equivalência Entre objetos E documentos XML Padrão XML Você pode fazer Esse binding Então aqui é o SACS Só pra mostrar Como é que é o SACS Ele vai gerando eventos Pra mostrar A estrutura Do documento Ele tem evento Pra Start Documents End Documents Tractures E o DOM é esse Que gera uma árvore Então ele tem Por exemplo Aquele que a gente Viu lá Então ele vira Uma árvore E isso fica na memória E você consegue Ele tem vários níveis Também Eu não vou entrar Em detalhes aqui agora Tem vários tipos de nó Depende do que você Tá olhando No documento E ele tem métodos O DOM Ele tem métodos Pra você navegar Pela árvore Pegar o próximo Filho Sair navegando Pela árvore E sair pegando As coisas que você quer Então essas são Outras formas Tá Essa parte da RDF Eu vou pular Meus agradecimentos Obrigado gente Então a gente Se encerra por hoje